A Warner Bros. Games e a NetherRealm Studios decidiram acabar com o mistério e revelaram nessa quinta-feira, 18 de maio, Mortal Kombat 1, o novo jogo da franquia. E é claro que a gente vai falar tudo sobre o lançamento do game. Então para tudo que o Supremo Canal tá no ar! Fala aí Supremo, tudo bem? É isso mesmo que você ouviu! Mortal Kombat 1 está chegando, trazendo um universo renascido, criado pelo deus do fogo Liu Kang, com versões reimaginadas de personagens que o público já conhece e adora. Além disso, um novo sistema de jogo, modos de luta e é claro, fatalities também foram confirmados. Tratando-se de campanha, a NetherRealm diz que vai continuar apostando em uma história imersiva, com invalidades clássicas e narrativas inéditas sobre a origem dos lutadores. Outro recurso que ganha destaque é a parceria de luta, que dará os Cameo Fighters para ajudar o jogador na batalha. Inclusive, como eu sou um cara muito bonzinho e muito querido, eu já deixei o trailer do game aqui na descrição do vídeo para você assistir depois que acabar o nosso vídeo aqui, beleza? Mortal Kombat 1 chega ao mercado no dia 19 de setembro para PC, Playstation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Ah, e vale ressaltar aqui, fazendo a compra do game ainda na pré-venda que começa nesta sexta-feira, 19 de maio, os players também garantem um personagem jogável Shang Tsung. Então já te prepara aí e garante logo o teu game para aproveitar ele ao máximo. Mas e aí, meus Supremos? Preparados para Mortal Kombat 1? Eu confesso para vocês que eu estou bem ansioso. Eu gostei muito dessa ideia de novas dinâmicas de jogo, novos modos de jogo. Eu gosto muito quando um jogo decide inovar. Eu gosto disso em praticamente tudo. Cara, quando está na mesmice, quando está sempre a mesma coisa, como por exemplo, eu falei aqui de Pokémon, que era importante ter uma virada de chave, uma mudança. Mesmo que ela não seja assim permanente, é importante que haja inovação. E é isso que Mortal Kombat está se propondo aqui. É arriscado? Claro que é. Afinal de contas, o pessoal que joga Mortal Kombat joga há muito tempo. Mas ao mesmo tempo, pode ser uma cartada que renove o público, que traga mais público para o game. E eu gosto muito dessa ideia de resetar a história. Mas e você, meu Supremo? Na sua opinião, Mortal Kombat vai vingar? 1, no caso, né? Mortal Kombat 1 vai vingar ou vai flopar? O que você acha? Me conta aqui nos comentários. E antes de ir, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades sobre o universo dos games e o mundo do entretenimento. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, o arroba supremo canal, para receber todos os memes, informações e todo tipo de conteúdo sobre as suas séries, filmes, games e animes favoritos. Então, se você me acompanhou até aqui, eu te agradeço demais pela sua companhia. Eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu!